e fala pessoal bom dia boa tarde boa noite sejam todos bem-vindos aqui o canal do professor gian dantas então vamos passar mais um projeto fantástico um projeto que paga e isso é o que vale é por isso que está aqui no nosso canal então a financiar o investe eu fiz o investimento inicial conhecer empresa logo mais irei passar para vocês mais investimentos nessa própria empresa fiz o investimento inicial de 20 reais e fiz um saque hoje isso mesmo você não está escutando errado não fiz um saque hoje apesar de ser pouco mas caiu na conta o saque de flash fiz um saque não demorou nem um demorou mais que 10 segundos já caiu na minha no meu pix e vou mostrar aqui para vocês pessoal sempre essa empresa que esse projeto o seu da empresa josé wellton se encontra no nosso grupo do whatsapp o grupo oficial da empresa venha fazer parte desse like compartilhe esse vídeo o máximo possível envia os seus amigos e vão fazer esse projeto crescer mais e mais na descrição desse vídeo aconteceu o link de cadastro vem um vem junto pra gente vão crescer mais e mais outra coisa pessoal esse projeto ele tem um rendimento a ideário de 10% de segunda a segunda olha só que fantástico as operações são feitas pelo senhor da empresa josé wellton através da iq option ele faz as operações envia tudo transparente na no grupo do whatsapp isso é muito importante honrando com os compromissos hoje foi dia de saco e saques é de segunda a segunda fantástico qualquer horário você pode solicitar o saque cai imediatamente no seu pix olha só que fantástico e fazer parte desse projeto vou mostrar aqui ó fiz um saque né já caiu 2 reais aqui no meu pix onde vou mostrar aqui pra vocês o grupo do whatsapp né da empresa é isso daqui ó financiar investa aqui o pessoal honrando com os compromissos cara fantástico aqui meu comprovante né que recebi 2 reais né tá aqui outros comprovantes de pagamentos ao pessoal recebendo 10 20 e a empresa que a lâmina da empresa vou deixar na descrição do vídeo pra você ficar por dentro né então é muito bom vamos fazer esse projeto crescer mais e mais e espero pessoal contar com cada um de vocês lembrando também todo investimento ele tem risco em vista aquilo que não vai te fazer falta tá bom por enquanto está sendo um projeto fantástico né pagando honrando com os compromissos o seu da empresa você viu o zé uelito né fazendo todas as operações fazendo pagamento então isso é muito importante hoje em dia sabendo que o projeto ele dura há muito tempo dependendo da quantidade de pessoas é do comprometimento por parte da empresa e assim até agora tá tudo ok tudo maravilha então você que tá assistindo esse vídeo na descrição eu vou deixar o link de cadastro link desse grupo do ato aqui ó com todas as informações ao pessoal colocando os comprovante de pagamento de recebimento dinheiro na conta vão fazer vídeo e isso é o que vale também fazer parte da nossa equipe de sucesso estamos aqui qualquer dúvida deixe nos comentários compartilhe esse vídeo deixe seu like e vamos crescer mais e mais nessa financiar o investe uma empresa fantástica até agora no momento está sendo umas que estão pagando né que ela está pagando isso é o que vale hoje em dia no marketing né então vem fazer parte dessa da nossa equipe espero contar com cada um de vocês logo mais irei também passar para vocês novos investimentos na própria plataforma da empresa na financeira invés de fazer mais por acreditar na empresa vou fazer mais investimentos e vamos crescer mais e mais tá bom deixe seu like compartilha se inscreve no nosso canal e quer fazer parte da financeira invés vou deixar o link de cadastro faz o seu cadastro e vem fazer parte da nossa equipe tá bom valeu pessoal tchau tchau até mais